Olá gente, tudo bom com vocês? Desculpa, eu sei que é difícil começar um vídeo dizendo assim Desculpa porque eu tô sumida, porque todo mundo fala isso Mas de verdade, vocês estão vendo vídeos meus que já estavam gravados há algum tempo Porque essa semana eu tô super, super hiperocupada E eu estou devendo a vocês uma satisfação, que é o resultado do sorteio O primeiro sorteio do meu canal, que seria pra acontecer no final de julho E aconteceu, só que aconteceu um pequeno probleminha Que eu não sei se foi um problema na verdade, mas eu vou explicar pra vocês Sai o nome da ganhadora, eu divulguei lá na página E uma pessoa com o mesmo nome me procurou Mas a foto não parecia a pessoa Eu meio que fiquei com medo de fazer um, de cometer um erro Não é que eu deixei de confiar na pessoa Mas como eu sou nova aqui no Youtube Eu fiquei com medo de mandar um presente pra uma pessoa e não ser ela Então eu mandei uma mensagem pra ela explicando que Olha, é a primeira vez que eu faço isso Então eu queria ter certeza que é você mesmo Então me passa seu endereço através do e-mail Que você tinha me passado pro sorteio E ela disse que não tinha esse e-mail mais Que não tinha uma senha Não importa, eu não vou contar aqui detalhe, detalhe por detalhe Porque não vem ao caso Mas eu expliquei pra ela o seguinte Que não tava desconfiando dela Mas ia esperar mais um tempinho Pra ver se outra pessoa apareceria e tal Como ninguém me procurou depois de algumas semanas Eu acho que duas a três semanas Eu voltei a procurar ela e falei Olha, ninguém mais me procurou Então eu vou mandar uns presentes pra você mesmo Porque, né, é você E aí ela falou pra mim que não podia mais receber Que o problema é que não podia receber os presentes Eu tenho tudo isso salvo no meu inbox Tenho toda essa conversa salva no meu computador, tá? Porque eu morro de medo de cometer algum erro E fazer um sorteio e de repente todo mundo me odiar Achando que eu tô sacaneando Ou que eu não vou mandar os presentes Os presentes estão aqui do meu lado, ó Os presentes estão aqui na minha mão Tá? E eu vou explicar pra vocês A galera nova que tá aqui no meu canal Que não ficou sabendo desse sorteio de alguma forma Então eu vou explicar pra vocês Eu vou refazer o sorteio Mas dessa vez não vou dar um beijo inteiro não É porque eu realmente tô super ocupada Mas assim que eu botar esse vídeo online Eu já vou fazer o sorteio hoje à noite Eu tô liberando o resultado ainda essa semana Até sexta-feira eu tô liberando esse resultado Prometo pra vocês, tá? E o seguinte Pra participar do sorteio O que foi que eu pedi pra fazer? Compartilhar o vídeo do sorteio O vídeo desse sorteio eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá? O que tinha pra fazer era Divulgar o vídeo do sorteio Curtir... não Divulgar o vídeo do sorteio Se inscrever no meu canal E escrever nos comentários de onde do mundo você está me assistindo Então eu recebi mensagem do Japão Eu recebi mensagem da Holanda Toda a Europa Um monte de gente Muita, muita gente do Brasil mesmo Esse sorteio é mundial E eu quero mandar esses presentes pra alguém Né? Eu não quero Minha intenção não é ficar com esses presentes Pelo amor de Deus Eu comprei Foi pra presentear vocês Que curtem aqui o meu canal Então é o seguinte O sorteio vai ser refeito O sorteio será refeito Tá? Ainda essa semana Como eu havia dito Só que pela demora E pela confusãozinha Pela pequena Que não foi nenhuma confusão Na verdade não aconteceu E eu Já que demorou um pouco Pra dar essa satisfação pra vocês Eu resolvi comprar mais dois Pequenos singelos presentinhos Então no caso Eu vou sortear Uma pessoa Pra receber aqueles presentes Do primeiro sorteio Tá? Se vocês quiserem saber detalhadamente Quais são os presentes É só Clicar no link aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai estar o link do sorteio Tudo certíssimo pra vocês Tá bom? E lá vocês No vídeo do sorteio Vocês vão ver quais são os presentes E o que tem que fazer A galera que tá nova no canal Pode participar de novo Eu vou reabrir E por isso que eu coloquei mais presente Porque Desculpa Porque Como mais gente vai participar agora Já que eu adquiri mais inscritos Eu acrescentei mais um presentinho Uma coisa simples Mas pra deixar mais divertido Então vou ser os dois presentes Aqueles dois pacotes Que eu tinha mostrado no vídeo E esses dois Que eu vou acrescentar hoje Que é Esse kit de necessaire Da Revlon Ó É uma necessaire grandinha E uma mini Eu achei lindo esse pacotinho Vou mandar ele Pra o segundo ganhador E uma caixinha de mini milkas São quatro tipos de milkas All minis All minis Todos minis Todos pequenininhos E eu vou mandar Junto esses dois presentes Então Então vai ser o seguinte O sorteio vai ser pra duas pessoas Tá Um com os presentes iniciais Do primeiro sorteio Lá que não deu muito certo E A segunda pessoa Com esses presentinhos aqui Os presentes do primeiro sorteio É mundial Tá Se você tá no Brasil Se você tá no Brasil Se você tá no Japão Na Itália Na Suíça Onde você tiver Aqueles presentes É mundial Já esses dois últimos aqui Eu vou fazer só Europa Porque eu vi que tem Um grande número de pessoas Na Europa É Que também tá me seguindo agora Gente daqui da Holanda Gente da Suíça As meninas da Itália Tão em peso também Aqui no meu canal Então eu resolvi fazer Esses segundos presentinhos Europa E os primeiros presentinhos Que são dois maiores Vão ser Brasil Então Brasil não Desculpa Vão ser mundial Então resumindo O sorteio será refeito Dessa vez terão dois ganhadores Um Dos presentes do primeiro sorteio E o outro Esses dois presentinhos Que eu acabei de mostrar pra vocês O resultado vai sair ainda Essa semana Até sexta-feira Dia 8 Sem falta Vai estar na fanpage O link da fanpage Tá na descrição Desse vídeo E pra participar São as coisinhas de sempre Divulgar o vídeo do sorteio No caso Esse Ou o outro Tanto faz É Escrever no comentário Do outro De onde você Você é E O que mais meu Deus tem que fazer E se inscrever no canal Se ainda não tiver inscrito Então só essas três coisinhas Repetindo pra não me abandonar nem vocês Escrever de onde você tá Nos comentários Se inscrever no canal E Compartilhar o vídeo Ou esse Ou o outro Você decide Eu achei que essa foi a melhor forma De eu me desculpar pela demora E Com fé em Deus Esse sorteio vai sair essa semana E eu quero mandar esses presentes Então galera Não deixem de curtir também A minha fanpage Porque aí vocês vão acompanhar Quando o sorteio sair Todos os links Estarão na caixa de descrição Mais uma vez Eu não tenho nenhum interesse Em ficar com esses presentes Porque eu comprei Foi pra mandar pra vocês Então Mil desculpas pela demora De coração É a primeira vez que eu faço isso Aqui na internet Nunca fiz nada do tipo Então Eu preciso muito Da confiança de vocês De que Eu vou mandar os presentes E eu quero muito mandar esses presentes Então Não deixem de participar Curtam o vídeo Compartilhem Continuem assistindo Porque eu adoro esse contato com vocês Vocês não sabem como tá fazendo bem Pra mim esse contato Só que eu tô trabalhando muito E não tô tendo tempo de postar sempre Mas Adoro vocês Beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau